Buenas, meu povo! Deixa eu botar meus óculos aqui, senão eu não enxergo em nada. E aí, como estão? Tudo certo? E hoje eu tô trazendo um vídeo diferente e que vocês estavam loucas atrás de mim. Sério, quando eu postei no Instagram que eu tinha comprado coisas da Shein, vocês começaram tipo... Meu Deus, eu preciso ver o que você comprou, como é que foi, o tempo levou, foi deixado, não foi deixado... E vocês ficaram loucas. E eu entendo porque eu também estava assim antes de comprar. Então, vamos lá, gente. Eu tô com todas as minhas compras aqui. Não abri ainda, eu esperei pra abrir com vocês neste vídeo. Então, eu ainda não experimentei. Eu não sei se tá bom, se serviu, se não serviu, se o tamanho tá certo. Eu não sei nada, eu vou descobrir tudo agora, junto com vocês. E vou contando a minha experiência ao longo do vídeo. Mas, basicamente, gente, eu achei que foi bem legal o processo de compra no sentido. O pagamento deu tudo certo, o envio deu tudo certo, chegou tudo super bem embaladinho, tudo ok. E o melhor de tudo, gente, foi o prazo. Porque, assim, o prazo que eles dão é de 35 a 50 dias. E, gente, chegou em 15 dias. Chegou muito rápido. E pra vocês terem mais ou menos uma ideia, eu moro no Rio Grande do Sul. Eu não moro em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, que seria, tipo, mais central, capital, enfim. Eu moro no Rio Grande do Sul, então... Eu amei, gente. Eu tô apaixonada por este quesito. Vamos ver os outros, né? Só um resumo aqui pra vocês antes sobre a minha compra, tá? Eu comprei... Deixa eu ver. Uma, duas... São cinco peças, tá? Quatro peças de roupa e uma bolsa, tá? Eu fiz essa compra não por impulso ou só pra testar compras da Shein. E sim, porque eu realmente estava precisando de peças pro verão. De vestidinhos e macaquinhos pro verão. Então, todas as minhas peças são isso. Vestidinho ou macaquinhos. Realmente estava precisando. E aí, quando eu vi os valores, que eram as peças lá da Shein, eu pensei... Nossa, vou testar aproveitando que eu tô precisando dessas peças, né? E, gente, comparado com lojas locais aqui, é tipo... Meu Deus, é absurdo a diferença de preço. Apesar de que eu não achei que todas as peças valiam tanto a pena nesse quesito de preço, tá? Tem peças que são bem carinhas, daí a gente tem que analisar bem. Tipo, eu não compraria, eu não me arriscaria a pagar, por exemplo, 100 reais numa peça que eu simplesmente não sei como é que é. Não provei, não tenho nem ideia. É tipo... Vou dar sorte. Então, assim... Realmente não. Então, todas as minhas peças foram, tipo, de 60 para baixo, sabe? 60 reais para baixo. Porque, senão, eu não compraria, com certeza. Eu não tenho toda essa segurança, assim, nesta loja, né? Fora que é a minha primeira compra. Então, foi também para descobrir, ver como é que é, enfim. Para quem não está entendendo nada de nada, gente, a Shein é uma loja... Um site chinês, tá? Então, as peças tudo vêm de lá. E por isso que as peças são tão baratas, enfim... Tem um preço bem menor. E o que está chamando bastante a atenção das pessoas ultimamente aqui é um site que vem muito rápido, gente. Imagina, chega em 15 dias. Às vezes, nem comprando aqui do Brasil mesmo, chega em 15 dias. Então, assim, eles estão arrasando neste quesito, tá? Mas, enfim, bora lá. Vou começar aqui a mostrar para vocês as minhas peças. Gente, estou ansiosa. Bem ansiosa. Vamos ver. Vou pegar primeiro esta aqui. Gente, olha só. A embalagem. Achei um arraso. Tudo muito bem embaladinho, com a embalagem personalizada. Olha, é bem bom esse plasticozinho. Vem com esse negocinho de zíper. Zíper? Zip? Zip? Não sei. Zip. Essa é zip, tá? Enquanto eu vou mostrando para vocês aqui as compras, eu vou deixar aqui do lado a foto do site, tá? Da peça no site. Então, ó. Esse aqui é um macaquinho. Ó. Adorei essas cores dele. Aparentemente serve, tá? Tenho que experimentar, mas aparentemente serve sim. Ele é bem folgadinho, ó. Bem grandinho até. E, gente, todas as peças eu peguei tamanho G. Eu uso M aqui no Brasil. Então, como eu não tinha, né, aquela certeza, eu pegava sempre no tamanho maior. Então, eu peguei o G de tudo. E sempre eu olhava os comentários. Tipo assim, ó. Eu não comprei nenhuma peça que estivesse com zero comentários ou zero fotos nos comentários. Todas as peças eu procurava ver alguém vestindo, alguém que já recebeu vestindo e postando na foto de como ficou no corpo da pessoa. Todas. Todas, todas mesmo. Porque eu acho que isso é uma pesquisa mínima que a gente tem que fazer quando a gente tá fazendo alguma compra pela internet, né? Ver a experiência que outras pessoas tiveram com aquela compra. Eu não sei ainda se é transparente. Ele é um tecido bem fininho. Eu acho que é um poliéster até. E achei legal que aqui, ó, tem a regulagem da alcinha. Então, bem bacana isso. Parece ser bem confortável. O que pode acontecer é ser meio transparente. Mas isso eu vou ver depois quando eu experimentar. E daí eu conto pra vocês. Esse macaquinho, gente, eu paguei... Deixa eu dar uma olhada. Ó, este macaquinho, gente, eu paguei... Trinta e seis com vinte. Sim, gente, trinta e seis reais com vinte. Tamanho L, que é o G, né? E trinta e seis reais. Chocada, porque assim, parece ser muito bom. Muito confortável. Adorei. Bom, depois eu experimento e conto pra vocês como ficou. Esse aqui é o macaquinho. Olha como ficou. Vestiu bem. É bem confortável. Deu bem certo tamanho, ó. Eu tô sem sutiã também. Então, ó, pra vocês verem de longe. Ficou bem certinho. Bem ok também. Não foi dos meus preferidos. Mas vestiu bem. Vamos para a segunda peça. Deixa eu pegar essa aqui. Esse aqui, ó... Era um... Acho que era um macaquinho também, gente. Deixa eu até nem me lembro. Deixa eu ver. Ah, era um macaquinho. Esse aqui, ele é de tipo tricôzinho. Ó. Olha que amor. Ele é azul bebê. Não sei se vai aparecer assim no vídeo, mas ele é um azul bebê. Ó. Macaquinho bem confortávelzinho. Bem basicão mesmo. Mas que eu achei bem interessante pra usar daqui a pouco com um tenizinho. Ou um slipper. Enfim. Achei que deve ser bem confortávelzinho, sabe? E gostei bastante. Ó, os acabamentos da manguinha. Ah, gente. Vem um botãozinho junto que caiu aqui. Agora eu não sei onde é que tá. Caiu aqui em cima. Mas vem um botãozinho tipo reserva. Caso aconteça alguma coisa com esse aqui. Vem um botãozinho. Então, tipo assim. Muito bom essa questão deles do cuidado, né? A etiquetinha, ó. Esse aqui também é tamanho L. Deixa eu ver. Isso, tamanho L. Que é o G. E, gente. Aparentemente de acabamento. Tudo certinho. Esse aqui também com certeza vai servir pelo que eu estou vendo. Talvez fique até meio grande. Mas eu já gostei bastante. Bastante mesmo. Esse aqui, gente. Foi 42,18. O que faz muito sentido ele ser mais carinho do que o outro. Porque ele é de tricôzinho, né, gente? O outro é poliéster. Que é um material bem mais chifrinho, né? Outro macaquinho. Olha que amor. Aquele de tricôzinho. Que dá pra te usar ou ele esticadinho, né? Ou mais assim. Tipo, dobradinho. Ó, que amor. Muito fofo. Muito confortável. Olha só. Vestiu super bem o tamanho. Deu tudo certo. Aqui atrás ele tem esse coisinho de fechar. Deixa eu ver se eu consigo ver. Ó. Muito amado. Adorei, gente. Bem nessa vibe confortável que eu queria. Ele é mega confi, gente. Sério. Mega, mega confi. Adorei. Vamos para o próximo. Esse aqui, gente, foi o mais carinho de todos, tá? Esse aqui eu paguei 52,20. Mas é como eu falei pra vocês. Eu não paguei caro em nenhuma das minhas peças. Porque eu sou meio mão de vaca quando o quesito é comprar de olhos fechados, né? Então. Compraram as cegas, na verdade. Mas eu tava muito louca por uma roupa desta cor. Que é lilás. Gente. Cores que eu tô meio louca, assim, tipo, nessa época. Não sei. Nessa época não. Nesse momento da vida, tá? É essa cor que eu tô aqui. Que é um tipo um laranja meio coral. Que eu tô achando, assim, perfeita. Essa cor magnífica. Lilás. Aquele azulzinho e uma cor, tipo, meio verde-menta, sabe? Eu tô apaixonada por essas cores. Essas cores estão bombando, inclusive, no verão. E assim. Vamos ver. Este aqui foi o mais carinho. E é o que eu tava com uma expectativa maior. Por ser mais carinho. E por ser o estilo que eu tava querendo bastante, gente. Olha só. Este aqui é um vestidinho. Ó. Estilo ciganinha. Caidinho no ombro. Ó. Ele é um pouquinho mais compridinho do que os outros. Eu acredito que ele fica ali pelo joelho. E ele tem esse detalhe que ele é transparente nessa parte da alcinha. Mas ele não é transparente nessa parte aqui do peito, sabe? E ele vai ficar, então, de... Caidinho. Essa parte aqui eu achei bem grande. Talvez caia bastante no ombro. Não sei. Depois eu conto pra vocês. Mas, aparentemente, ele serve. E acho que vai ficar bom. Eu adorei essa cor. Eu fiquei apaixonada. Ele tem um acabamento muito bom. Me surpreendeu mesmo. Não é aquela coisa, tipo, ruim. Tem um forrinho, ó. Bem bom, gente. Gente, gostei. Gostei mesmo. Tem até uns avocinhos, ó, pra guardar. Enfim, gente. Gostei. Tô louca pra provar tudo pra ganhar ficar. Gente, olha que amor. Esse vestidinho. Sério, eu tô apaixonada nessa cor. Esse lilás é lindo, lindo. Olha só como que ficou. Ficou muito confortável e bem certinho. Até poderia ser um pouquinho mais apertadinho. Mas eu amei, gente. Amei. Olha só. Ele não é transparente. Só aqui a transparência do braço. Mas aqui ele tem o forrinho. Eu tô com uma blusinha por baixo, né? Ele tem um forrinho. E, sério, eu tô muito apaixonada por esse vestido. Olha só. Ele é muito meigo. Muito, sei lá, princesa, né? E agora, gente, é outro vestido. Olha que amor. Vem até uns papelzinhos dentro. Esse aqui é um vestido também tamanho L. Ó. De oncinha. De oncinha. Eu amo oncinha. Eu sou apaixonada por essa estampa de oncinha. Eu amo. Eu tenho várias coisas de oncinha, inclusive. Acho muito bonitinho. E olha que amor, gente. É um vestidinho. Mega confortável. Também acredito ser poliéster. Acho que é poliéster também. Bem confortável. Ele é até meio grandinho. Não sei se não vai ficar meio grande demais. Mas eu gostei também que também tem regulagem, ó. Nas alças. Então, dá pra te deixar ele mais justinho. Pra quem não tem muito busto, que nem eu. Então, ó. Bem legal. Gostei. Acho que vai ficar bonito. Gostei bastante. Real. Não sei se ele é transparente. Talvez fique um pouquinho transparente. Mas acho que não é muita coisa. Esse aqui, gente, paguei R$40,41. Imagina, gente. O vestido. R$40,41. Nunca que a gente vai pagar isso aqui, né? Olha, gente. Que coisa mais amada. Sério. Tô apaixonada por esses vestidinhos. Olha só nas costas. Que amor. Muito fofo. Claro que eu tô sem estiagui. Então, os peitos de aula ficam caídos. Porém, gente. Eu amei. Sério. Olha só. Muito fofo. Muito amadinho. Amei. Amei, amei. E a última compra. E é, eu acho, a compra que eu mais estava com a expectativa. É uma bolsa, gente. É uma bolsa. Que assim, eu estava assistindo o vídeo da Doris Balmer, que eu amo. Eu amo ela, minha youtuber favorita da vida. E eu vi que ela comprou duas bolsas. E as bolsas eram muito pequenas, gente. Tipo, a expectativa era muito engraçada. Porque a bolsa era muito, muito pequena. Então, eu cuidei muito isso na hora de comprar. Porém, a bolsa que eu comprei é pequena. Mas assim, gente. Pelo que eu tô vendo pelo plástico, não é tão pequena quanto as da Doris. Sabe? Porque eu cuidei bastante isso. Mas... Ai, gente. Meu Deus. A bolsa foi com expectativa muito grande. Inclusive, gente. A bolsa foi a compra mais cara. Foi R$56,48. Gente. Gente, pelo amor de Deus. Olha isso. Fala sé... Não, sério. Chocada. Chocada. Que cor maravilhosa. Sério. Olha essa cor. Olha essa... Gente. Não, sério. Ô, eu tô chocadíssima. Parece de uma qualidade muito boa. Muito boa. Olha só. Olha isso. Coisa mais amada, gente. Isso é bom. Sério. Tipo, ela é bem pequenininha mesmo. Mas... Ai, sério. Eu amei. Eu amei demais. Deixa eu ver dentro, ó. Vem com coisinha dentro. Enchimentinho. Vem com a alcinha. Deixa eu botar a alça aqui pra vocês verem. Gente, sério. Eu tô apaixonada. O acabamento dessa bolsa. Estou chocada. Chocada. Olha só. Vem até uma etiquetinha. Uma tagzinha. Tipo de um corinho também. Com a marca da Shein. Ai, gente. Eu amei. Sério. Muito bonitinho. Olha dentro. Deixa eu ver. Dentro tem até bolso, gente. Ai, não acredito. Tem um bolso ali dentro. Pelo amor de Deus. Sério. Não. Eu tô apaixonada nessa bolsa. Sério. Eu tô apaixonada. Olha isso, gente. Olha essa cor verde-menta. Meu Deus. Eu tô assim, ó. Meu Deus. Acho que foi o que eu mais gostei real. Porque, assim. Sério. Essa bolsa tá muito maravilhosa. Olha o tamanho, gente. Eu vou colocar ela junto com algum dos looks aqui do lado. Pra vocês verem o tamanho proporcional ao corpo. Mas, sério. Eu já tô apaixonada. Não. Sério. Eu vou ter que mostrar de novo pra vocês. Olha isso. Os detalhes. Achei que tá uma qualidade bem ok, gente. Bem ok mesmo. Porque a minha expectativa era, tipo... Eu já tava aceitando que poderia ser algo meio bosta, sabe? E, gente. Sério. Eu tô chocada. Eu vou pegar uma outra bolsa que eu tenho nesse estilo pra gente medir. Pra vocês terem uma ideia dos tamanhos. Pera aí. Ó. Eu peguei essa bolsa aqui minha. Que é nesse mesmo estilo. Redondinha e tal. Bem parecida. Essa aqui que eu comprei aqui, obviamente, né? E essa é a da Shein. Olha que coisa mais amada, gente. É a versão baby. Mini bolsa. Muito fofo, gente. Sério. Eu tô apaixonada. Tipo, é pequenininha. Mas eu já sabia que ela ia ser pequenininha. Mas, assim. Eu achei tão linda. Tão maravilhosa. Deixa eu ver se cabe o celular aqui dentro. Porque eu sei que vocês gostam de saber essas coisas. O celular não cabe aqui dentro. Infelizmente, ó. Fica pra fora. Não tem como. Não cabe. Ó. O celular assim, ó. Não cabe. Porém, acho que o iPhone menor cabe. É, ó, gente. Eu tô com o iPhone 6S aqui, ó. O tamanho dele. Aí cabe, ó. Certinho. Mas os iPhone... Os celulares que são maiorzinhos, daí não cabe. Mas, gente. Tu vai lá, tu bota um hidratante labial. Tu bota um cartão. Tu bota um dinheiro, uma carteira. Tudo certo, gente. Não, sério. Eu tô apaixonada, real. Aqui pra vocês verem. Olha que amor, gente. Ó, no corpo. Dá super certo, gente. É uma bolsinha tipo uma niqueleirinha. Não é tão desproporcional, ó. Olha que amor. Muito fofo. Amei. Eu tô apaixonada nessa bolsa, sério. Apaixonada demais. Principalmente nessa cor. Esse verde menta perfeito. Gente, essa bolsa, como eu falei, foi R$56, tá? E o total da minha compra deu R$252, gente. Ganhei frete grátis por conta do... De umas promoções que tem... Gente, volta e meia tem cupom, promoção. Consegui um cupom também. Um cupom que eu acho que foi de R$50,00 de desconto. Então, assim, gente. Tem muita opção. Muita coisa legal. Muita... Muito cupom. Muito, ah, frete grátis. Ou isso, ou aquilo. Então, tem bastante possibilidade legal pra quem quer comprar lá. Meu feedback, gente. Gostei bastante. Me surpreendeu bastante. Porque quando a gente compra cegas, a gente acaba meio que esperando automaticamente algo... Meio ruim, né? E, gente, me surpreendeu bastante. Real, assim. Foi super ok com o valor que eu paguei. Eu tô bem satisfeita. Só agora eu vou ter que provar pra ver. Mas, assim, de modo geral, eu achei muito legal a experiência de compra. Com certeza eu voltaria a comprar. Ou voltarei a comprar, né? Assim que eu precisar de alguma coisa específica. Ou que eu achar alguma coisa legal. Com certeza indico pra vocês. Porém, sempre que vocês forem comprar uma peça, vocês olhem muito antes as indicações das outras pessoas que compraram. As fotos de como ficou realmente no corpo dessas pessoas. Pessoas normais como nós, né? Porque aquela peça no corpo da modelo da foto é bem diferente do que aquela peça real. Então, sempre olhem as fotos, os comentários, a avaliação daquela peça. E, assim, como eu falei pra vocês, eu não investiria muito dinheiro numa peça que eu tô comprando a cegas, né? Então, eu não compraria coisas caras. O que é caro pra mim? Caro pra mim, a partir de R$70, R$80 já é caro. Porque, tipo assim, é uma peça que eu vou lá na Renner e compro, que eu já acho caro. Então, eu não compraria. Mas aí vai do critério de vocês, né? E bora encerrar este vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar as minhas compras da Shein. Eu tô realmente muito feliz, muito satisfeita. Assim, gente, eu amei todas as peças. Tipo, nada me desagradou, nada deu errado. Eu amei todas, todas muito confortáveis. Qualidade bem boa. E eu não tenho nada a reclamar, sinceramente. Eu gostei demais, demais, demais. Valeu cada centavo. E indico vocês a comprarem também, que eu acho que vocês vão gostar. E é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Beijão e até a próxima.